Fala Fiel, eu sou o Deco, e eu sou o Guto, e vamos para mais um pós-jogo aqui do nosso canal, vamos falar de Corinthians 2, São Paulo 2, que acabou aqui na Neoquímica Arena, a Deco foi no jogo, pode trazer um panorama diferente para a gente, mas cara, começar falando que é um resultado que eu acho que surpreende, porque se a gente sempre espera que o Corinthians vai vencer jogos, vai vencer clássicos, é o que a gente quer, a gente quer que o Corinthians sempre ganhe, e pô, clássico a gente ainda está numa maré de azar imensa, que a gente não ganha do São Paulo tem aí, sei lá, uns dois anos, não ganha do Palmeiras também, com quatro jogos agora sem ganhar do São Paulo, e do Palmeiras não ganha desde 2021, desde 2021 com aquele golaço do Roger Guedes, então cara, é complicado, não vencer clássicos, mas é um jogo que o Corinthians entrou muito mais pressionado, tem um elenco pior que o do São Paulo, a expectativa era que o São Paulo ganhasse seu segundo jogo na Neoquímica Arena, e o Corinthians com o segundo empate foi melhor, o começo do jogo é tenebroso, mas é uma partida que o Corinthians na base da raça, da superação, e até de uma organização tática, conseguiu apresentar o melhor futebol que o São Paulo, na minha opinião. Se a gente vai olhar no panorama geral do jogo, assim, vendo o que se propôs das duas equipes, o jogo do Corinthians acaba saindo como positivo, mais coisas positivas do que negativas, muito por conta disso que você falou, dos desfalques, o São Paulo tinha praticamente o time inteiro completo, pouquíssimos jogadores cedidos para a seleção, o Bobadilha e o Rafael, goleiro e o Rafael, são os únicos dois desfalques, o Corinthians já não tinha Félix Torres, não tinha Gustavo Henrique que foi expulso, não tinha Rodrigo Garro, não tem Romero, tem jogadores machucados ainda, tem Pedro Henrique e Maicon que seriam importantes na temporada e agora estão machucados, então acho que justamente por essa falta de elenco que você falou, o Corinthians ter que praticamente montar um time ali e quase não ter opções positivas no banco de reservas, praticamente só o Breno Bidon, ao que se mostrou o jogo, tomando gol com três minutos de jogo, uma besteira mais uma vez de mais um gol contra o do Kaká, a gente ainda assim conseguisse sobressair em muitos momentos e dominar o jogo em alguns momentos, apesar de que eu acho que foi um jogo bem parelho, no segundo tempo foi mais o São Paulo do que o Corinthians, eu acho que o ressalto sai positivo, muito pelo que se apresentou o jogo que era muito, eu acho que assim, se o futebol fosse justo, seria 3 a 2 para o São Paulo. Eu não acho, eu não acho que seria, se fosse justo, porque claro, se a gente for pegar chances claras, o São Paulo tem uma chance clara ali, que o Carlos Miguel faz uma defesa sensacional, que é um cara que a gente sabe que vai sair, e que o torcedor está muito irritado, mas que jogo após jogo ele mostra o quão goleiro bom ele é, mas se a gente for analisar o cenário do jogo, o primeiro tempo é um primeiro tempo muito parelho, não acho que o Corinthians é muito criativo ou tem grandes chances, mas o São Paulo depois dos 10 primeiros minutos entregou a bola para o Corinthians, o São Paulo deixou de jogar, parou de jogar, o Corinthians acabou se aproveitando dos espaços do São Paulo, e aí foi aquele jogo de ir lá e cá, em determinados momentos, o São Paulo atacava uma vez e fazia um gol, o Corinthians atacava uma vez e fazia outro gol, e no segundo tempo eu achei que o Corinthians estava melhor, o Corinthians estava para mim bem melhor no jogo até a expulsão do Gaetano. Cara, eu não achei que a gente estava melhor, eu achei que estava no jogo parecido, achei que estava bem para o Paulo, só que o Corinthians não conseguia criar, o Corinthians podia até ficar com a bola, rodar, jogar para cá e para lá, só que eu acho que muito pela falta do garro, o Corinthians não conseguia criar jogadas, o Yuri não conseguiu finalizar, o Wesley também só no primeiro tempo deu um chute, mais ali para a beirada, o Mosquito no segundo tempo foi nulo, o Coronado teve duas chances de finalizar, mas acabou não conseguindo. Prendeu muito a bola. E se for ver, o segundo tempo do São Paulo, eles têm essa chance realmente que é um milagre do Mateuzinho e do Carlos Miguel. Só. Eles fizeram, teve um chute de longe do Caleri, mas era o que tinha, e teve um outro chute que o Carlos Miguel tirou meio que numa manchete. Então assim, eu acho que o São Paulo estava, o que eu disse da vitória do São Paulo é que assim, acabou empatado, eu acho que o empate foi justo, mas se fosse para ter um vencedor, eu acho que seria mais São Paulo do que o Corinthians, pelo que se mostrou no segundo tempo, muito passando também pela infantilidade do Caetano mais uma vez. Sim, mas se a gente pega o segundo tempo também, o Corinthians tem uma chance até que clara com o Yuri, que ele corta para dentro do chute, e o Jandei faz uma boa defesa, tem uma cabeçada no escanteio também, não sei se é o Kaká, Pedro Raul, alguém que toca e a bola passa por cima. Então assim, até a expulsão do Caetano, o Corinthians estava conseguindo controlar o jogo. Sim, era um jogo bem... O São Paulo pouco chegava. Depois que o Caetano foi expulso de uma imbecilidade imensa, que por sinal esse cara não pode jogar mais com a camisa do Corinthians, não pode jogar mais. Já foi expulso duas vezes em um majestoso, só nesse ano, das duas formas muito infantil, e é um zagueiro muito comum. Você pega no primeiro gol, o primeiro gol é 90% das coisas do Caetano. Ele sai para fazer a marcação do Caleri, que não era ele que tinha que sair ali, era algum dos volantes do Corinthians que tinha que cobrir. Ele sai para fazer essa marcação, ele toma um giro de corpo do Caleri, que ele é feito ali de... Deu até vergonha de ver o que o Caetano fez ali. Ele é completamente tirado da jogada e aí abre os passos no meio para o Lucas chegar sozinho. Então o primeiro gol é culpa dele, ele é expulso, é um jogador que é inexperiente e não tem qualidade para jogar no Corinthians. Cara, ele é aquele jogador que, se ele vai ficar no Corinthians, ele tem que ser quarta opção e não pode jogar o jogo grande. A gente viu que, de novo, ele prejudica. E contra zagueiro, contra centroavante, que realmente é bom, a gente vê que o Caetano não consegue sobressair em momento nenhum. Qual que foi a jogada que ele ganhou em cima do Lucas, a jogada que ele ganhou em cima do Caleri. O Caetano, mais uma vez, provou que ele realmente não consegue ser esse cara. E eu acho que isso passa muito também pela montagem do eleito do Corinthians, que não tem nenhum zagueiro que a gente fala pô, esse cara é confiável. No máximo, talvez o Félix Torres, mas agora pela ausência dele não dá nem para considerar. Mas o Caetano não é esse cara. O Kaká, hoje, mais uma vez, mostrou que não é. Porque se você falou o primeiro gol, o segundo gol em dois momentos é culpa do Kaká. Ele faz o gol contra que, beleza, é infelicidade. Mas segundo jogo seguido, fazendo contra, não dá. Não dá. E também porque a jogada nasce de um lançamento lá para frente que o Lucas domina a bola que o Kaká deixa ele. O Kaká poderia chegar perto para pelo menos pressionar o Lucas ali. Ele deixa o Lucas dominar e começa a correr para trás e deixa ele livre. E aí sai toda a jogada do gol e ele coloca a bola para dentro. Mas aí você vê também, o Gustavo Henrique, a gente viu que eu já falei que não acho ele um zagueiro confiável. E pelo que fez no último jogo também, isso mostra ser outro zagueiro infantil, apesar dos seus 30 e tantos anos de idade. Mas é muito difícil confiar na zaga do Corinthians. Pelo que eles vêm apresentando e também por esse número gigantesco de erros juvenis que eles vêm cometendo. E aí é até difícil você botar na conta de treinador, você botar na conta do ataque. Eu vi muita gente falando, mas vai botar na conta do sistema defensivo, mas e o ataque que não cria? Mas o Antônio Oliveira está errando. Beleza, tem como pontuar isso. Mas não tem como também você montar uma estratégia de jogo se num jogo o seu zagueiro é expulso no primeiro tempo. Se você está melhor na partida e você tendo chance de criar e de às vezes sair com a vitória, porque o Corinthians hoje, na minha visão, estava melhor que o São Paulo no segundo tempo. O Corinthians coloca o Pedro Raul realmente para alçar a bola na área e ter mais uma opção ali de centroavante. Ter mais um cara, às vezes, para ir para um abafa, porque essa é a intenção de você colocar o Pedro Raul. E poucos minutos depois, o Caetano é expulso. Você mata a estratégia do time. Você tem dois zagueiros que são expulsos de forma infantil e você ter um Kaká que, beleza, fez um bom jogo com o Atlético de Maniense. Estava bem até fazer o gol contra. Hoje, nem acho que foi muito mal além do lance do segundo gol, mas são lances capitais que o jogador tem uma falha de pensamento, uma falha de raciocínio do que ele tem que fazer e ele acaba colocando a bola para o fundo da rede e compromete. Se não fossem os erros dos zagueiros nos últimos dois jogos, era mais seis pontos para o Corinthians no campeonato. Não estou falando que só são... Que empatou dois... É, sim, verdade. Sejam mais quatro pontos para o Corinthians no campeonato. Não estou falando que a culpa é só dos zagueiros do Corinthians. Acho que, por exemplo, no lance do gol, além de você ter a culpa dos zagueiros, dos dois, é uma bola que vai nas costas do Hugo que o Hugo não pode permitir que o Igor Vinicius saia com tanta liberdade. O Wesley também não acompanha a passagem na lateral. De ninguém. De ninguém. E aí você vê que realmente o sistema defensivo está com todos esses problemas e ofensivamente, beleza, não cria. Só que isso é a lei do futebol. Quão mais para trás você joga no campo, goleiro, zagueiro, lateral, menos você pode errar. E os zagueiros do Corinthians vêm errando frequentemente e com erros do Juvenis. Juvenis, principalmente nesse lance de expulsão, que é inacreditável que a gente precisa continuar vendo isso. O Caetano falhou duas vezes sendo infantil, sendo expulso. O Gustavo Henrique não precisa nem falar. O Raul Gustavo, então, pelo amor de Deus, é realmente um momento onde tem muitos jogadores do Corinthians que tem que colocar a cabeça no lugar e se situar de onde ele está. E por incrível que pareça, se a gente for pegar o lance de zagueiro, tudo bem que jogou pouco, mas o zagueiro mais confiável do Corinthians na partida de hoje foi o João Pedro. Ele entrou, não fez nada demais, deu um drible seco no Caleri que o Caleri passa voado. Um bonito lance. Rebateu uma bola ou outra. Foi pouco acionado. Então, assim, mas é um zagueiro que será que não dá para confiar um pouco mais? O Corinthians apostou no Murilo, não apostou no Robert Renan. Me estranha muito ele não ter oportunidade para o Caetano e para o Raul Gustavo jogarem. Agora o Raul Gustavo não joga mais, deve ser negociado, provavelmente está indo para o Tijuana. Só que de qualquer jeito, me estranha muito um zagueiro que foi muito bem na Copinha, que é tido como talvez um dos próximos bons zagueiros que a gente pode ter nesse elenco, ele não tem nenhuma oportunidade. Fez a estreia dele hoje. Ele joga contra o Agua Santa também no Paulista. E ele joga bem aquele jogo. Ele joga bem, verdade. Então, assim, é um cara que poderia ser mais utilizado. Mas para o meio do ano agora, que a gente vai debater, surgiu, inclusive, durante que a gente estava gravando aqui, gravando ou não, durante o jogo e a gente vai fazer vídeo falando sobre isso também para vocês ficarem atentos que vai sair sim no canal, nas outras redes sociais também, que é a possibilidade de contratações. Tem o Santos aí que parece que está encaminhado, o Eric Puga também que parece que está encaminhado. Mas, cara... O Wallace também que surgiu nesses dias, não deve vir, mas existe um interesse. E eu sempre bati na tecla outras prioridades, mas eu acho que eu concordo com você agora que zagueiro talvez seja uma prioridade do Corinthians. Ainda acho que o volante é uma grande prioridade, ainda acho que o goleiro tem que ser uma grande prioridade, mas, às vezes, trazer mais um zagueiro aí, até porque o Félix vai ficar um tempo fora, o Kaká e o Gustavo Henrique, que se eu confiava nos últimos jogos, quebrou minha confiança total, acho que também poderia ser interessante. Eu acho que agora, antes da gente passar para as notas de cada um, acho que a gente podia avaliar a situação do Corinthians, porque a gente está na zona de rebaixamento nesse momento, a gente está gravando, está acontecendo os outros jogos da rodada, só que nesse momento a gente é o 18º na classificação, a gente tem só uma vitória em nove jogos, sete pontos, sete pontos, né? Oito pontos? São sete pontos. E está na hora de reagir, porque a gente teve aí agora mais a metade do primeiro, aliás, quase a metade do primeiro turno, vai ter agora dois jogos muito difíceis fora de casa contra o Inter, vai ter jogo também contra o Atlético Paranaense fora de casa, enfrenta o Cuiabá, que querendo ou não, nesse momento é um confronto direto, pega o Palmeiras fora de casa e assim, agora só tem Brasileirão, só tem Campeonato Brasileiro e é um momento que a gente de fato precisa focar, porque se quiser realmente poder almejar coisas na Copa do Brasil na Sul-Americana, o que eu acho muito difícil, tem que focar no Brasileirão e começar a ganhar jogos, não dá para jogar bem, empatar, porque é a segunda vez que isso acontece desperdiça pontos quando a gente tem que parar e desperdiçar pontos, tanto em casa quanto fora. Sim, eu concordo, eu acho que não dá para reclamar do time do Corinthians em questão de ímpeto, de vontade, que era uma coisa que a gente reclamava muito antes, já teve muitos anos que eu reclamei disso do Corinthians, mas que nesse momento não cabe, porque o Corinthians é sim um time que joga com garra, com vontade, hoje o Corinthians foi um time que teve muito espírito dentro de campo, muito, todo mundo correu muito, se dedicou muito, mas os jogos de futebol são decididos no detalhe, se você não tem um elenco tão forte que nem o do Corinthians, que a gente não tem um elenco forte e precisa muito contratar, são os detalhes que decide, você não pode cometer erros na defesa de todo jogo, por exemplo, você não pode ter falhas toda hora, porque as falhas custam resultado, se o Corinthians faz um jogo seguro, seguro, com o ímpeto que tem e ainda tem em cima as boas individualidades, dá para conseguir ganhar jogos, dá para a gente conseguir se erguer nesse campeonato brasileiro, mas precisa parar de falhar, e eu acho que a falha vai de vários fatores, vai de infantilidade, eu acho que também tem um lance de um nervosismo também, porque, por exemplo, o Kaká, eu acho que os dois gols contra o Kaká é um lance de uma afobação de querer tirar, uma afobação de querer resolver, que o cara acaba tomando a decisão errada, o Hugo também é uma afobação de meu Deus, vou soltar a bola aqui e acabou cometendo um perante contra o Atlético Goianiense, então eu acho que tem muito de saber jogar o jogo, parar de ser infantil, mais cabeça no lugar, saber controlar o resultado, mas cara, hoje a gente viu uma festa da torcida linda, jogadores que se dedicaram em correr em campo, que entenderam como que ia jogar um clássico diferente do começo do ano, no majestuoso começo do ano, hoje o Corinthians entendeu que ia jogar um clássico, só que essas falhas nas defesas, na defesa não pode acontecer, é bizarro, e claro, falta qualidade ainda que o Liga do Corinthians peca muito. Eu concordo que falta qualidade, mas foi o que a gente falou, o time não está mal, apresentando mal futebol, tem conseguido fazer bons jogos e está fazendo gol em alguns momentos, só que realmente, eu acho que a única coisa que tem que virar a chave é que nesse momento no Campeonato Brasileiro o Corinthians mais precisa ir para o resto da temporada também, porque a gente vem vendo isso, desde o começo da temporada no Campeonato Paulista, é que o Corinthians precisa de mais seriedade e concentração, são duas coisas que parecem em muitos momentos que desliga em muitos jogadores e o Corinthians acaba se perdendo a partida. E rapidão, só que a gente puxa as notas, segue contando, na nona expulsão do Corinthians da temporada, assim, eu não tenho essa informação, mas se a gente for olhar nos últimos anos, talvez aí vai bater recorde, provavelmente vai bater de cartões vermelhas. acho que mesmo se não tomar até o final do ano já deve ser o ano que o Corinthians, sei lá, mais que o ano passado, 10, 20 anos, mas se tomar mais um já é o dobro do que o ano passado. E com metade da temporada. Metade da temporada. Então vamos de notas, começar pelo Carlos Miguel, que eu não vou puxar para o extra campo porque eu não aguento mais falar sobre isso, mas avaliando no jogo, pô, ele fez um milagre, aquilo de fato foi um milagre que ele fez, e o resto da partida ele foi bem, eu achei que com os pés ele ainda peca muito e que... Que ele lança dele para a lateral, não, tem um pra escanteio, assim, é difícil de acreditar, mas realmente, com a mão ele é muito bom, com os pés ele peca muito, e hoje ele salvou a gente mais uma vez, então por isso nota 9. Eu vou de nota 9 também, o Carlos Miguel, cara, não interessa, se a gente vai falar de extra campo, o cara vai sair, ele claramente tomou uma decisão errada, e eu discordo muito dele, mas analisando o jogador do Carlos Miguel, ele é um baita de um goleiro, ele é um goleiro espetacular, dentro de campo a gente não tem nada do que reclamar dele, deu um empurrão no Caleri, claro, ele correu o risco de ser expulso, mas é muito bom ver ele matando em São Paulino, isso é muito da hora, teve uma defesa fantástica, o Luciano também, que é melhor ainda, teve uma defesa dele fantástica, fantástica no segundo tempo, aquilo é um milagre de verdade, e se a gente for pegar o primeiro tempo, também teve uma defesa dele no chute do Luciano que foi muito boa, então, salvou o Corinthians, de novo, nota 9. E só um detalhe também do Carlos Miguel, que a gente falou aqui que para a gente tinha a decisão errada, eu acho que só um detalhe que eu gostaria de pontuar é que hoje a gente vem do Carlos Miguel jogar, eu acho uma decisão muito burra dele realmente querer sair, porque se ele estiver almejando coisas grandes para a carreira dele, porque primeiro, ele é muito jovem, e a chance dele disputar a vaga na seleção brasileira é infinitamente maior dele jogando o Corinthians do que no Nottingham Forest, infinitamente, ele é muito mais goleiro que o Rafael, ele é mais goleiro do que o Bento, eu acho, pelo menos na minha opinião, ele está se mostrando, se ele é mais goleiro que o Leo Jardim que foi convocado esses tempos, ele tem tudo para ser um goleiro da seleção brasileira, eu acho que ele tem mais espaço para isso aqui do que na Premier League, para mim tem potencial para ser o melhor goleiro do Brasil, não goleiro brasileiro no mundo, o melhor goleiro do Brasil, tranquilamente, mas, enfim, são decisões da vida, a gente poucas vezes não entende, muitas vezes parece que só com o Corinthians acontece essas coisas, que é inacreditável, mas a gente tem que procurar seguir, o Mateuzinho na lateral direita, cara, eu gostei do jogo do Mateuzinho, eu acho que o primeiro tempo sofreu, não gostei do primeiro tempo, mas gostei muito do segundo tempo, o segundo tempo o Mateuzinho vai muito bem, pouco se passa pelo lado dele, e o lance que a gente falou do milagre do Carlos Miguel, também o Mateuzinho salva na primeira, outro milagre dele, ele vai muito bem, cara, eu acho que no conjunto da obra, até pelo primeiro tempo que ele não prejudicou em chances claras de gol para o São Paulo, eu vou dar uma nota 7 para o Mateuzinho, eu vou de 7,5, porque apesar de que eu achei que ele não fez mal no primeiro tempo, não comprometeu, aí você vai passar para o segundo tempo que realmente ele é um leão marcando na lateral direita, ninguém passou por ele o jogo inteiro, o jogo inteiro não, no segundo tempo, ninguém passou por ele, e ele ainda fez esse milagre junto com o Carlos Miguel que foi espetacular, então por isso 7,5 para o Mateuzinho, e é outro que a gente falou, que muitas vezes se falta espírito de Corinthians, o Mateuzinho, todos os jogos não são muito T, hoje principalmente, puta mano, aí filha, eu vou começar pelo Caetano que eu vou dar uma nota meio, porque apesar dele ter sido expulso, eu aplaudi o primeiro amarelo dele que eu achei que foi uma foto inteligente, mas a segunda é uma foto completamente burra, inútil, e que ele mais uma vez mostrou um jogador completamente apavorado, e que não faz nem sentido ele querer reclamar, ele foi o único que foi reclamado de ter sido expulso. Eu vou nota zero, para mim é nota zero para o Caetano, porque eu vou seguir a mesma lei que o Gustavo Hickman, tudo bem que o Gustavo Hickman foi expulso no primeiro tempo, foi mais imbecil, foi menos imbecil, e não foi no primeiro tempo. Sim, o Caetano foi menos imbecil, mas mesmo assim, ele foi imbecil, ele foi expulso novamente contra o São Paulo, e ele falhou no primeiro gol. Se não ter um Caetano e ter um zagueiro ali que não fizesse nenhum desses erros, o Corinthians teria ganho do jogo. Para mim, um Caetano disparado pior em campo, se não fosse para mim já seria o pior do Corinthians em campo, nota zero para mim. E o pior de tudo é ser reincidente, isso é bizarro. É bizarro, o cara não tem cabeça para jogar no Corinthians. Kaká, novamente, não acho que fez uma partida ruim, mas ele faz um gol contra, ele falha no segundo gol, como você falou, na jogada da construção da jogada, então não dá para dar uma nota muito alta para ele não, acho que segue um lance de um dos piores do Corinthians também, eu vou de nota 3 para o Kaká. Cara, eu vou de 2 e também o mesmo argumento do Caetano, levando em consideração que é reincidente, não dá para fazer 2 gols contra seguidos, não dá, isso não existe, com a camisa do Corinthians principalmente isso aí não existe. Inclusive, uma informação que a última vez que um jogador do Corinthians tinha feito isso foi o lateral Diego Sacumã, lembra? Lembro, provavelmente foi isso. 2013. 2013? 2013. Estava no Corinthians ainda em 2013? Estava. Deus me livre. Foi no jogo contra... Sim, a informação é do SECP News, não sei, não fui verificar certamente, mas pelo que eles passaram foi isso. Hugo, achei uma partida discreta, sofreu um pouco na marcação, não é que comprometeu também, mas achei que sofreu mais do que o normal, 4 e meio para o Hugo. também acho, o Hugo, ele não teve uma participação tão efetiva no ataque apesar de ter assistência para o gol do Coronado e o gol do São Paulo II acho que tem uma falinha dele também ali, tem a participação, eu vou de nota 4 para o Hugo porque, cara, não acho que foi o pior do Corinthians, mas também acabou comprometendo, vou de nota 4 para ele. Agora, abrindo o meu campo, eu acho que voltamos a ter uma partida boa do Ranieri, porque o Ranieri vinha de umas 2, 3 partidas ainda não jogando tão bem e hoje ele realmente tem uma partida boa, participativo, ele defensivamente foi muito bem nos duelos, então, cara, eu vou seguir uma linha parecida com o Matheusinho de nota 7 para o Ranieri. Eu ia falar isso, que eu achei uma partida parecida com a do Matheusinho que no primeiro tempo até sofreu um pouco, mas que conseguiu fazer algumas boas jogadas, eu achei que fazendo pressão no começo do jogo o Ranieri foi muito bem, roubou algumas bolas no campo de ataque, mas o segundo tempo dele realmente foi muito, muito, muito bom, tendo até que fazer azaga em alguns pequenos momentos por conta do Caetano que saiu e depois foi expulso também, mas eu concordo com você, nota 7, só vou deixar ele um pouquinho abaixo do Matheusinho porque o Matheusinho interferiu diretamente no resultado. Moscardo, cara, é claramente sem tempo nenhum de bola, sem ritmo de jogo, chegando atrasado, muitos momentos fazendo o movimento certo, mas por essa falta de tempo de jogo errando muito, teve um lance muito claro onde ele gira o corpo que nem ele fez várias vezes no passado, só que pela demora de tomar a decisão o Luciano vai e rouba a bola dele, eu achei que ficou devendo, mas coloco muito isso na conta dele, não vim jogando, se só a segunda partida dele desde que ele voltou de lesão, então por conta disso eu vou ficar com nota 5 para o Moscardo, mas eu acho que poderia ser até mais baixo. Cara, o Moscardo para mim, eu só não dou a pior nota do jogo, porque o Caetano é expulso e comete uma... uma... ele comete um erro no primeiro gol que influencia no resultado e o Kaká faz um gol contra, porque depois deles, para mim, o Moscardo foi o pior em campo, foi muito mal, o primeiro tempo dele perdido, pouco participativo, defensivamente não cobrindo bem os espaços, ressalva ainda um chute que ele deu ali que o Jandré encaixou, que poderia ter sido um bom chute. de cabeça ele até conseguiu participar duas vezes em dois escanteios, mas também... E é um jogador que realmente não dá para a gente cobrar tanto, porque não está com a cabeça mais do Corinthians, não vai ficar, vai sair daqui a pouco, está voltando de lesão agora, para mim, um erro muito grande do Antônio Oliveira de ter escalado o Moscardo no lugar do bidon, eu entenderia o que? Você não escalar o mosquito, você escalar o Moscardo para tentar povoar mais o meu campo, porque o Moscardo é a única alternativa que a gente tem, mas você trocar o bidon pelo Moscardo, aí eu não concordo, tanto que o bidon a gente vai comentar depois, para mim entrar bem no segundo tempo, então eu vou de nota baixa para o Moscardo, um pouquinho acima do Kaká, só porque o Kaká interferiu diretamente na partida, eu vou de 3,5 para o Moscardo. Igor Coronado, o meio amador do Corinthians hoje, é difícil comentar sobre o Coronado, porque é aquela coisa, o Garro precisa ser titular do Corinthians, obviamente, é um dos melhores jogadores da equipe, mas o Coronado joga bem melhor quando joga por dentro mesmo, a diferença é bem grande, para mim fez uma partida muito boa, apesar de no segundo tempo ter prendido algumas vezes, teve uma bola que se ele solta para o Mateuzinho, o Mateuzinho ia sair cara a cara com o Jandrei, outra que ele poderia chutar enrolou também, não foi a melhor partida dele para mim pelo Corinthians, foi contra o Racing, mas jogou bem, mas jogou bem, fez uma boa partida, eu vou de nota 8 para o Coronado. Eu vou de 8 também, fora que fez um gol a lá Renato Augusto, lembrou direitinho, aquela chapada perfeita, e num momento em que o Corinthians precisava muito, e aí ele mostrou que realmente pela qualidade dele, ele bota a bola debaixo do braço e resolve numa jogada, achei até também que em bola parada hoje ele foi muito bem, porque os escanteios ele estava cobrando muito bem, como eu falei, teve duas bolas na cabeça do Moscardo, o Corinthians levou mais perigo no primeiro tempo sem seus gols em escanteios, e achei que ele foi bem participativo hoje, realmente ele jogando ali na posição de 10, eu acho que ele pode até render um pouco mais, mas ele pela beirada, e caindo por dentro para jogar junto com o Garro, eu acho que é o que o Corinthians precisa nesse momento, mas eu concordo que foi um dos melhores da partida da nota 8. Wesley, cara, achei muito sumido no segundo tempo principalmente, o primeiro tempo ele até conseguiu fazer algumas jogadas, mas só para o final, antes disso também desaparecido do jogo, em alguns momentos parecendo até um pouco desinteressado, não vindo buscar a bola, muito daquele jeito que a gente sempre fala do Wesley, que ele está grudado na linha lateral, e se ele está bem marcado ele acaba não recebendo a bola por muito tempo, tanto que acho que ele desligou do jogo por uns 20, 25 minutos, e no segundo tempo ele participa pouco também, ele fica praticamente no bolso do Igor Vinícius, então não conseguiu dar uma nota alta para o Wesley, vou de nota 4. Cara, eu discordo muito de você, para mim o Wesley foi um dos melhores jogadores do primeiro tempo, porque o gol do Corinthians o primeiro só sai por causa do Wesley, porque ele entorta três marcadores do São Paulo e faz a tabela para o Caetano para jogar para o Hugo, ele faz uma jogada muito boa no primeiro tempo, porque ele entorta os jogadores do São Paulo e abre para o Mosquito, que o Mosquito que vai mal, que domina errado e não coloca para o Yuri, ele finaliza uma bola para o gol que ele vai bem também, ele arruma, o escanteio que o Corinthians faz o gol, ele que arruma também numa jogada que ele recupera, então cara, o primeiro tempo do Wesley eu achei muito bom, para mim o melhor dos últimos jogos que ele teve com a camisa do Corinthians, o segundo tempo realmente ele pouco participativo, jogou mal o segundo tempo, não conseguiu criar muitas chances, mas o primeiro tempo dele eu achei muito bom, então por isso eu vou ficar de nota 6,5 para o Wesley, eu acho que só pelo segundo tempo, o primeiro tempo para mim dele seria melhor que a partida de Mateuzinho, Mateuzinho vai, eu colocaria 7 para cima, mas pelo segundo tempo ruim eu vou de 6,5 para o Wesley, Gustavo Mosquito, o Mosquito é aquele jogador para mim, é um cara que ele faz o gol, ele é um jogador sim que entende o que é o Corinthians, mas peca muito também, um contra um ganhou pouquíssimas jogadas, não é um jogador que faz tanta diferença no jogo, então eu vou ficar com uma nota não tão alta, mas o gol dele foi muito importante, eu vou de, é que pelo gol é difícil dar uma nota baixa, então eu vou de nota 7 para o Mosquito só pelo gol, porque para mim do resto ele não fez muita coisa não. Para mim é isso, é só pelo gol nota 7, porque o Mosquito hoje ele foi um jogador nulo, ele não conseguiu ganhar nenhum contra um, não fez boas jogadas, teve esse lance também no final do primeiro tempo, nem acho que ele errou, mas que ele poderia ter feito alguma decisão melhor, e só pelo gol, que foi um golaço, diga-se de passagem, que a gente estava precisando muito naquele momento, porque ir para o intervalo perdendo o jogo seria terrível, só pelo gol nota 7, mas o Mosquito realmente hoje foi muito abaixo. E o Yuri Alberto, um dos melhores jogadores da partida, um monstro sagrado, porque se ele não vai jogar perto do gol, se não vai finalizar, ele ajuda muito no contexto sem a bola, e até com a bola nos momentos, de segurar a bola no ataque, de calmar o jogo, que é uma coisa que a gente cobrava muito do Yuri, porque muitas vezes ele parece afobado, desesperado para decidir alguma coisa, e hoje o Yuri com muito mais calma, muito mais tranquilo, segurando a bola, resolvendo bem as jogadas, e também que sem a bola hoje foi realmente muito bem, o primeiro tempo que ele incomodou o Diego Costa, que estava perdido na saída de bola do São Paulo, o Corinthians marcando pressão, o Yuri foi o principal jogador, e realmente estava funcionando essa pressão na saída do São Paulo, porque eles não estavam conseguindo tomar conta do jogo por conta disso, o Yuri foi a principal peça nesse sentido, por isso mano, vou de nota 8,5 para o Yuri, que eu achei que ele foi muito bem na partida de hoje, apesar de não ter feito o gol. Fora que ele rouba a bola do gol do Mosquito, o Luciano dá uma vacilada ali, ele que vai na disputa e consegue arrumar a bola para o gol dele. Por incrível que pareça, a gente tem num elenco do Corinthians, um Ranieri, que é um cão de guarda absurdo, você tem os zagueiros que costumam ser jogadores que em clássico que bate mais, que tem mais pegada, que desarma mais, o próprio Mateuzinho que foi bem nesse quesito, mas o Yuri para mim foi o principal jogador da marcação do Corinthians hoje, isso que é meio curioso. Centroavante. O cara é centroavante, para mim foi o principal jogador da marcação, porque o que ele roubou de bola? Ele rouba uma bola que decide o jogo, que é o do gol do Mosquito, ele rouba várias bolas do campo de ataque que dá a oportunidade do Corinthians de criar algumas jogadas e que nem você falou, com a bola no pé indo bem, fazendo bem o pivoto e uma bola que ele deixa com o lado do pé, que eu acho que para o Wesley, se eu não me engano, muito bonita jogada. Sim, que ele já toca de primeira com a movimentação e já vai embora. Muito bonita jogada. A única chance de perigo do Corinthians no segundo tempo, praticamente, veio dos pés dele, que foi uma jogada individual, que ele corta e chuta bem. Parecido com o do gol do Atlético-Guaniense, né? Ele corta para esquerda e chuta, parecido mesmo. Então eu vou seguir nota 8,5 para o Yuri também, para mim eu só não coloco o melhor da partida, porque o Carlos Miguel faz duas defesas que decide o jogo, uma delas extraordinária. Mas o Yuri, para mim, o melhor homem em campo do Corinthians. E de novo, já foi muito bem com o Atlético-Guaniense, contra o Botafogo na única chance que esse aí deu, colocou na trave, poderia ter feito o gol se não fosse o John. O Yuri evoluiu muito de patamar, é o jogador disparado do Corinthians que mais cresceu com o Antônio Oliveira, para mim, é espetacular o que ele vem fazendo. Está muito bem, cara. Não fez gol hoje, mas para mim foi o principal nome do Corinthians dentro dos jogadores de linha. E se a gente cobrou a infantilidade dos outros jogadores do Corinthians, a gente pode falar que o Yuri hoje foi muito maduro, porque centro-avante nessa função é muito normal e a gente já viu o Yuri muitas vezes fazendo falta nesses lances. Ele poderia roubar a bola, mas por um excesso de vontade ou por falta de concentração acaba sempre fazendo falta. Hoje o Yuri não fez uma falta tentando roubar as bolas. Ele conseguia roubar, ia no corpo, ganhava na bola. Nesse lance aí do Luciano ele poderia tranquilamente ter feito uma carga nas costas e feito a falta, mas ele de forma inteligente e muito madura faz uma partidaça pelo Corinthians mesmo sem conseguir finalizar, fazer gol, enfim. É isso, aí puxando agora para o Antônio Oliveira, é melhor de Cezar Vazandes. Melhor de Cezar Vazandes. Então vamos começar o primeiro a entrar o Bidon. Vamos começar pelo Bidon. Para mim foi melhor que o Moscardo, entrou bem no jogo. É um jogador que, claro, não tem tanto corpo, mas ele consegue roubar uma bola ou outra, ele liga um outro contra-ataque pelo Corinthians. Eu achei que entrou bem, eu vou de nota 6. Eu achei também que ele entrou bem, foi bem na movimentação, na própria marcação, o toque de bola dele foi muito bom, realmente, em umas tabelas, girando rápido o jogo, mas para o final do jogo pareceu realmente que a expulsão do Caetano prejudicou um pouco ele porque ele tinha que marcar por dois ali e ele ainda tentou fazer um gol no meio do campo que foi no mínimo engraçado, mas no geral eu fico de 6. meio para o Bidon porque eu acho que ele entrou muito bem. Logo depois dele entrou o Pedro Raul que eu tenho pavor de ver o Pedro Raul jogar. Nossa, que jogador nem há pouco o Pedro Raul. Que erra muito, que demora muito, tem um lance que num contra-ataque ele volta a bola para a defesa e assim, eu acho desesperador ver o Pedro Raul jogar futebol com a camisa do Corinthians eu vou de nota 2 para o Pedro Raul. Eu só não consigo colocar abaixo dos jogadores que fizeram ou um que fez gol contra o outro que foi expulso porque é difícil, mas eu vou de nota 3 para o Pedro Raul ali, eu acho que dei a mesma nota para o Kaká. Foi muito mal, é um cara que quando ele entra em campo ele é nulo pelo Corinthians porque a função dele é ser um pivô e receber bolas pelo alto. Às vezes fazer um gol de cabeça, ter a presença diária, o Corinthians não estava alçando bola na área logo depois de ser a expulsão do Caetano então ele ficou somente como um cone ali para receber bola ele pegando a bola ele ou era muito lento para fazer a transição para o ataque ou ele passava a bola para fora que nem aconteceu num lance que ele dá para passar para o Hugo e a bola vai para fora ou passava para trás então é um jogador que não tem nível de Corinthians é uma contratação bizarra deve sair muito mal depois dele foi o Choc para mim entrou bem na partida não teve tanto tempo de jogo então não dá para avaliar tanto um protagonismo mas eu vou de uma nota uma nota 5,5 porque 5 seria aquele cara que ficou meio nulo ali mas 5,5 ele fez uma coisa que me agradou se for um pouquinho eu concordo 5,5 direto é um desses que foi meio nulo eu vou falar já aqui que é o Matheus Araújo para mim é uma nota 5 porque pelo menos ele conseguiu fechar um pouco do lado esquerdo nem pouquíssimo tocou na bola se é que tocou mas na marcação ele realmente foi importante para fechar ali do lado esquerdo que era o lado inclusive onde o Caetano tinha sido expulso então pelo menos uma nota 5 para ele só por isso e é isso cara como que eu não lembro de nenhum toque dele na bola eu consegui com uma nota 5 também não consigo falar mal não vou falar bem mas agora um cara que eu consigo falar mal o Giovani que entrou mal contra o Atlético Goianiense e hoje ele quase não tocou na bola mas o único momento que ele teve de tocar na bola ele atrasa um contra-ataque ele perde a bola e quase dá um contra-ataque para o São Paulo no último lance do jogo tem um outro também onde ele ao invés de dominar a bola ou afastar para longe ele afasta ela chocha toda rasteirinha e o São Paulo já vem para o ataque de novo são duas minhas participações do Giovani no jogo e que ele erra as duas ele não é um jogador que me agrada é um cara que eu acho que o Corinthians poderia às vezes emprestar para ganhar mais experiência ou mesmo negociar eu vou de nota 4 para o Giovani eu vou de nota 3 achei que realmente não foi bem hoje e vamos para o Antônio Oliveira que assim a escalação foi o que a gente falou ele optou pelo Moscato pelo bidon que para mim foi um erro mas não consigo julgar tanto assim acho que talvez pelo receio do São Paulo vir muito para cima até porque o ataque do São Paulo é bom e é muito rápido não conseguiu julgar a decisão mas eu teria ido com o bidon só que de resto assim não dá para julgar também as substituições dele porque o Corinthians não tem banco não tem elenco não tem o que fazer realmente só tinha o bidon para colocar e se fosse o Moscato no banco só teria o Moscato para colocar também o resto não são opções confiáveis opções que realmente mudam o jogo a favor do Corinthians então no geral eu vou ficar de nota 6 para o Antônio Oliveira cara o Antônio é difícil de julgar porque eu concordo com o que você falou em relação ao Moscato e o bidon eu acho que o bidon teria que ser titular e teria que ter entrado ele nesse jogo como titular a gente viu durante a partida que o bidon ele fez uma partida melhor do que o Moscato dentro do que eles jogaram mas é muito difícil de você julgar um cara que além de não ter opção você olha para o momento do Corinthians não só político mas de venda de jogador ele está jogando com um goleiro que ele sabe que vai estar vendido que às vezes nem está com a cabeça mais do Corinthians a gente viu que está mas tem jogador que não tem essa mesma percepção o Moscato que parece que também já não está com a cabeça mais do Corinthians que vai ser vendido ele não pode relacionar o Fausto Vera hoje porque o Fausto vai ser negociado tudo indica que com o Atlético Mineiro para ele não completar o sétimo jogo dele então ele não pode contar com um jogador que por mais que não agrade a torcida não tem opção no banco da base que nasceu em 2007 então realmente teve que usar o João Pedro não tem muito o que fazer a gente fala de Cacá e Caetano mas ou era o Cacá e Caetano ou botar na fogueira um moleque de 20 anos que é o João Pedro que eu acho que tem que começar a ganhar chance mas não logo de cara num clássico vamos combinar então eu acho difícil de julgar eu acho que dentro da proposta o Corinthians cometeu erros ele cometeu erros também na montagem inicial do time mas ainda assim conseguiu um empate e teve muito espírito que isso é algo que eu valorizo nele então por isso eu vou de nota 6,5 porque eu não acho que o Corinthians fez um mau jogo teve erros individuais que eu acho que nem passam muito pela escolha dele decisão dele e que ele acaba mais pagando o pato do que outra coisa muito por conta do Caetano que realmente mais uma vez foi o vilão do jogo o vilão do majestoso mas é isso rapaziada tá aí mais um pós-jogo entregue pra vocês Corinthians 2 São Paulo 2 a gente volta aí na quarta-feira pra falar de Internacional e Corinthians se inscreve aqui embaixo deixa sua opinião aí do clássico também nos comentários não esquece de seguir a gente nas redes sociais e compartilhar esse vídeo com os seus amigos corintianos demorou? tamo junto e vai Corinthians é Corinthians reach us